Eu devo ter uma 5, mais ou menos, e modificando as quantidades de ovos, de batata, de bacalhau mesmo, e às vezes a gente cai naquele problema que hoje eu não encontrei uma batata boa, então, puxa, tragar a boninha de bacalhau não dá, não é? Batata boa é aquela mais seca, aquela batata para fazer nhoque, mas às vezes é difícil de você encontrar, por isso que nós estamos fazendo com mandioca. Ah, você põe batata. Aí eu nunca vou ter nenhum problema. Você não usa batata no bolinho, então? Nesse daqui não, e fica muito, muito bom e congela muito melhor do que aquele outro, porque a batata não congela direito. Então a gente, perfeitamente, a gente passa a não ter mais esse problema, e eu passo a vender bolinho de bacalhau congelado, com mandioca, e a pessoa não percebe que é feito com mandioca, porque a textura é muito macia, muito, muito bom. Desde que você também compre uma mandioca macia, que vai cozinhar rapidamente. É uma mandioca boa. Boa. Não, não. Dura do pote. Não. Não. Ah, não, não. Dura antes de cozinhar, depois cozinha e fica molinha. Mas aquela que cozinha e fica dura também não serve. Não. Você pode premer sem morte. É, aí se preme é uma peça macia. Bem macia. Pronto. Vamos lá. Um quilo de mandioca boa. Cozida e espremida ainda tem. Um quilo, você vai pesar ela descascada e ainda crua. Isso é importante eu notar. Porque ela cozida, ela vai pegar muito mais umidade e vai pesar mais. Então eu descasco e peso ela crua. Tá? Cozinhar. Isso. E vai cozinhar com água, sal, na panela de pressão, se for o caso, uns 5 ou 8 minutos. Assim que estiver cozida, você escorre e espreme ela ainda quente. No espremedor de batata. No espremedor de batata. Neste caso aqui, nós cozinhamos já faz mais ou menos uns 40 minutos, ela esfriou. Tá. Então que recurso eu tenho que ter? Eu levo ao micro-ondas um minuto. Ah, para usá-la na hora. Para usar na hora. Mas isso aqui é um recurso porque aqui no estúdio não dá tempo de você fazer na hora. Tá. Mas lá em casa, assim que eu terminei de espremer, eu já vou utilizar em seguida. Tá bom. Então eu vou pôr aqui um minuto. E coloca no micro-ondas ali um quilo de mandioca cozida e exprimida aí da quente, uma xícara de chá de salcinha verde picadinha, uma colher de sobremesa de farinha de trigo. Só. Uma colher de sobremesa. Quatro gemas. Isso. Não usa clara. Não usamos clara. Sal e pimenta a gosto, pimenta branca e 600 gramas de bacalhau demolhado, refogado e desfiado. Isso. Então nós vamos demolhar o bacalhau. Se preza muito bem para fazer bolinho de bacalhau, aquela parte mais fina do bacalhau, que nós chamamos de da asa do bacalhau. Então essa asa, digamos assim, ela ficaria de molho 24 horas. Eu normalmente compro o bacalhau inteiro. Então é o mais barato, inclusive, esse pedaço aí, não é? Isso. Ou é o mesmo preço? Não, é mais barato. Eles vendem até a parte, só essa parte mais fina. Não haveria necessidade de estar colocando o lombo do bacalhau. Então ficaria 24 horas de molho, trocando essa água algumas vezes e deixa na geladeira para não ficar aquela coisa ali em cima. Mas aí eu tinha certeza que você cozinhou antes. Não cozinhei. Então veja, eu deixei de molho 24 horas. Vou trocando a água e mantenho dentro da geladeira. Quando terminou essas 24 horas, eu coloco esse bacalhau numa panela com um pouquinho de azeite, um dentinho de alho, nem cebola não coloquei. E passei o bacalhau que estava ainda, digamos, cru, naquela panela com azeite e alho. Aí deixa ele refogar um pouquinho, coloca numa peneira e depois passa no processador. Ah, você tira todos os... Porque essa água tem muito osso, muito, muito osso, sim. Sim, aí limpa direitinho, tira. Depois que refogou, você tira o espinho. Isso, isso. Passa na peneira para não sobrar nenhum. Para não ficar o líquido. Ah, você aperta para tirar o líquido. Aperta, isso. Aí ele vai ficar sequinho como esse. E aí você passa no processador. E se sobrou algum espinho também, o processador acaba com o espinho. Acaba e às vezes você até escuta. Quando você liga o processador, ele fica batendo e você vê que tem algum. Aí você vai lá e tira. Eu evito muito aferventar o bacalhau. Eu acho impecável fazer isso. Tira o gosto, né? Tira o gosto. Aquela água que você aferventou, você joga na pia. Ali está indo embora todo o sabor do bacalhau. Outro dia uma pessoa falou para mim, olha, eu deixo o bacalhau, deixava. De molho, de segunda a sexta. Nossa senhora, acabou o bacalhau, viu? Não tinha o chicletinho. Imagina, não tinha o gosto. E aí coloca um monte de sal para dar sabor. Então, 24 horas, se eu tivesse um lombo, aquela parte grossa, de 30 a 36 horas. Tá bom. Esse é um... Tá quente o seu bacalhau. Tá quente o seu... A mandioca. A mandioca. Ó, mas tá com a mandioca quente já. Olha, é uma receita muito, muito fácil. Olha o pouquinho de ingredientes que tem aqui. Então, aqui... E segundo o que o senhor está dizendo, é o melhor bolinho de bacalhau que você já se inventou na mesa. Depois eu digo, né? Isso. Com manjoca, hein? Olha só. Indivíduo. Então, eu tenho... Na verdade, eu estou fazendo a metade, mas você em casa vai fazer a receita toda. O rendimento seria 50 bolinhos. E o custo... Quanto? 16 reais. E quanto eu posso vender? 1 real cada um. 1 real, 50? Eu faço 50 reais? Faz 50. Se você vender muito baratinho, você venderia 80 centavos cada um. Cada um. Porque bacalhau agora vai dar... 28, 40. Daria 40. Entendi. Então, de 18 para 40. Tá bom. Para 16 para 40. E 18 reais comprando um senhor bacalhau. Um bacalhau bom. Não é a para de bacalhau. Não. Não. Olha aqui. Bom, todo bolinho de bacalhau tem muito cheiro verde. Muita salsinha. Tá bom. Então, tá aqui. Bastante salsinha. A colher seria uma colher inteira para a receita toda de farinha de trigo. Então, eu vou pôr a metade. Quatro gemas. Como nós estamos fazendo a minha receita, estamos duas. Isso. Sal, pimenta branca a gosto. Sal. Muito pouco sal. Porque o bacalhau já tem que estar. Porque o bacalhau, você provou, você viu que ele está... No leite está salgado. Salgadinho. Não é? Um pouco de um temperinho pronto. Isso. E aqui uma pimentinha branca. E agora vem o melhor da festa. Olha. O bacalhau. Este bacalhau. E se eu estou vendendo bolinho de bacalhau, não faz economia, não é? Para render, porque aí o seu cliente não vai... Na verdade, ele não compra uma vez só. Ou então você serve a visita uma vez só. Da outra vez você voltar lá e falar assim, quer bolinho de bacalhau? Ela vai dizer, não, obrigada, não quero não. É. Aquele que só tinha o cheiro. Não é? Não adianta. Para que não tem jeito. Você vai ter a visita de afritar esse para ficar com menos gordura, hein? Porque às vezes a gente come... Não, mas ele não fica por causa de estar sendo preparado com mandioca. Ah, é? A mandioca já deixa ele bem sequinho. Tem, tem, tem encharcado mesmo, não é? Você pega na mão assim, escorre, olha, que não ferido. É um bolinho que às vezes está sendo feito com uma batata muito úmida. Uma batata que tem muita água e aí absorve o óleo. Entendi. Olha aqui. Então veja. Olha que linda bonita que dá. É, excelente, olha só. Se isso aqui for feito agora na véspera de Natal, que eu sugiro que você faça, não é? Porque é muito interessante. Você já pode fazer essa massa no dia 24, logo cedo. Teixe os bolinhos todos enrolados, prontinhos. E na hora que for servir, vai fritando. Frita na hora. Se eu congelar, como é que eu faço? Eu tiro do congelador muito antes? Não, eu frito congelado. Congelado? Congelado. Sem problema nenhum. É igual o faradinho comprado congelado no supermercado? Isso. Tira a caxi e frita? E frita, enrola o quente. Vamos ver se está bom de sal. Posso? Pode. Está bom você. Eu acho que... Você vai dar provado duas vezes, ó. Eu acho que está. Você viu que eu coloquei muito pouco sal. Está ótimo. Está no ponto, não é? Então, deixa eu lavar a minha mão agora. E você sente, não sente o sabor do bolinho de bacalhau mesmo? Sente o sabor do bacalhau. Do bacalhau. Então, veja, uma receita que tem 4, 5 ingredientes apenas. Eu acho que eu nunca comi bolinho de bacalhau com manjocas, viu? Acho que não. Não, não é porque eu me lembre. Não? Do sabor, não. E agora, como é que você faz para ele ficar todo igualzinho? Para vender, fica meio triangular. Isso, olha aqui. Coloca numa bandejinha um plástico para que ele não grude. O papel alumínio, ele gruda. O plástico, isso não acontece. Então, você pega... Duas colheres. Duas colheres. E faz a moda portuguesa, né? Assim, ó. Está vendo? Duas colheres iguais. Eu já moderei. Espera, mas está de 5. Não. Como não? Olha aqui. E aqui eu coloco ele... Para ficar triangular? Isso. Deixa eu pegar duas colheres iguais. Essas daqui não são. Ah, precisa ser colher igual. Isso. Então, uma é mais larga, outra é mais estreita. Olha aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui. Está vendo? Umas duas, três vezes de cada lado, eu já moderei. Passa de uma colher para outra. Olha lá. Como se fazia doce de abóbora antigamente. Lembra aqueles docinhos de abóbora do interior? É bem. Faz uma. Põe muita massa. Assim, tudo bom? Pouco mais. Pouco mais. Pouco mais. Sim? Isso. Espera aí, Eduardo. Passa para uma aqui. Aí eu ponho uma de frente para a outra. Isso. É isso? Não presta. Vai comprimindo. Comparando. Comprimindo. Ah, eu vou virando uma na outra. Isso. Olha lá. Pronto. Para ela ficar... Já deu. Pode pôr. O senhor está meio magrinho, porque você pôs pouca massa. E fica... Aí você está falando, mas ele fica então meio assim... Ah, fica triangulado. Meio... Não fica tão... Não botar mais. Você botar a quantidade de massa. Não precisa. Isso daqui, olha, na hora de fritar. Ele fica perfeito. Para botar a mesma quantidade de massa que eu for vender... Olha aqui. Pronto. Ah! Ha-ha! Mas é, nada, né? É só uma questão de... Não, porque se eu faço... Vem lá fazer, não é? Porque às vezes alguém vê e fala assim... Não, eu não consigo fazer, né? É difícil, né? É difícil. Mas aí acontece assim, ó... Se eu faço aqui... Porque eu também não sou especialista em bolinho de bacalhau, né? Estou aprendendo agora com você, ó. Se eu consigo fazer... A minha amiga lá em casa leva uma boa chance... Ó, apertou... Apertou... Ó que bonito. Ele fica um triângulo mesmo, olha. Ele fica um triângulo, ó. Tá vendo? Aí você vem com cuidado aqui, ó. E se eu não quisesse fazer esse modelo, eu enrolo como um croquete... Aí. Na mão, enrola como um bolinho. Tá. Colocaria um pouquinho de óleo, olha, na palma da mão. Eu poderia estar fazendo... Um croquete. Um tipo croquete, olha aqui. Porque pra eu vender esse por um real também, eu tenho que fazer um pouco maior do que esse que nós estamos fazendo aqui, né? É, esse aqui, por exemplo, ficou bem... Esse ficou muito pequenininho, né? Vamos até aumentar ele um pouquinho. Tá. E aí, óleo, você mistura alguma coisa no óleo? Não. Óleo, óleo normal. Se for um óleo... Não faz aquela mistura de óleo com um manteigo ou gordura vegetal? Eu, particularmente, não gosto dessa mistura com gordura vegetal, porque dependendo da mistura, não da gordura, da mistura, às vezes o salgadinho, que não seja esse, esfria, e fica aquela nata de gordura vegetal, parece aquelas frutinhas parafinadas. Então, eu frito em óleo normal, tá? Se for pra casa, pode ser até um óleo de milho, tá? Se for pra comercializar, um óleo de soja bom. Então eu vou comer. Não quer que eu frite um? Tá vendo? É, aí eu vou queimar ali. O seu óleo tá frio? Não, não tá. Eu acabei de fritar. Pelo menos pras pessoas verem que não vai ter nenhum problema. Uma coisa importante, o óleo, pra você fritar qualquer tipo de salgadinho, né? Você tem que pôr uma quantidade de óleo que permita o salgadinho, não é o salgadinho lá, aquele do samba, hein? Não vai fritar o salgadinho, não. Ele mergulha ali e possa fritar de todos os lados, né? E a gente põe até aqui, assim, de gordura, o salgadinho bate no fundo, assim, e queima um bumbum do salgadinho. E essa quantidade, qual seria? Sempre na metade da altura da panela. Tá, não mais. Essa seria a quantidade. Não, aqui, ó. Você visualiza a metade da altura e eu coloco o óleo até ali. Então, eu preferi também uma panela mais menor, mas menor, não aquela panela grandona, porque se você botar metade da panela de óleo numa panela desse tamanho, você vai usar dois e meio de óleo. Se você pegar uma panela de boca, assim, parece que não rende tanto, mas rende que você põe menos. E numa panela grande, eu vou colocar, digamos, uns 15. Vai esfriar a gordura. Esfria a gordura e aí pode me dar problema. Aqui não, aquela vai estar sempre quentinha, tá? Sempre no ponto pra... Essa mesma receita, se eu quisesse estar fazendo com batata, eu poderia também. E aí, uma dica, o bolinho de batata normalmente leva, bolinho de batata, de bacalhau, leva claras em neve. Esse aqui é um pouquinho mais, você vê, a massa é um pouco mais firme, não é? Então, eu colocaria no lugar da mandioca a batata, aí você vê que tem quatro gemas. Eu misturaria aqui as quatro claras em neve. Ah, entendi. E faria um bolinho de batalhau com batata. Com batata. Isso. No caso, com a mandioca não, só as gemas. Tá bom. Mas eu vou experimentar pra te dizer o sabor. Enquanto esquece o meu resto, da aula anterior, a Adriana de Barulho está querendo saber qual a durabilidade das trufas que você deu. De oito a dez dias. E a Neuza da Penha, Márcio, pedidos especiais. A Neuza da Penha está pedindo um close nos olhos do Álvaro. Eu não acredito. O meu e o seu, né? É escrita aqui. Não, mas eu não estou doida. Vou mostrar o pedido, porque as suas mãos vão ver, porque eu estou puxando o saco dele. Olha pra ele. Ali, olha. Olha pra dentro da lente ali, ó. Isso. Os olhos do Álvaro são azuis. Na sua casa aí pode ter saído meio verde. É meio verdeado. É meio verdeado. Meio verdeado. Seu olho bem, essa noite está de olho vermelho hoje. Estou. Eu estou virando já três semanas, sem folga. Nós fomos para o Ceará. Esse domingo também tivemos... Está batendo comigo aí. Olha, tem aí pleno domingo. Ai, que bom. Sábado e domingo. Vai queimar o olho? Não. Não. Está bom. Trabalhando que nem a união. Ó. Não, deixa. Está vendo? Está quase no ponto. Olha o frio encharca. Olha o frio encharca, estoura. Se você coloca muitos... Ai, é fechinha aí mesmo. Muitos ao mesmo tempo, também vai estourar. E principalmente para bolinho de bacalhau, você coloca o bolinho, tem gente que fica... Fica bonito, mano. Assim, mexendo, mexendo. Não pode. Deixa ele pelo menos dourar na parte de baixo, para você não ter nenhuma surpresa. Se ficar mexendo, ele quebra tudo. O bolinho, tanto isso vale para quem? Vale para o bolinho, vale para o bife, vale para o ovo. Tem umas coisas. Quanto mais mexe, melhor é. Tem outras. Tem outras. Você não deixa, porque vai dar confusão, entendeu? Não fica bom. No caso dos salgadinhos, é esse aqui. Ou frito também. Bife também. Faça um por vez e deixa lá. Vira uma vez só. Pronto, ó. Pegou o ponto do óleo aqui. Olha lá. Eita, rapaz. Agora que vai ficar bom, hein? E quantos salgadinhos você bota dentro de uma panela dessa manhã aí? Uma meia dúzia. Para ser rentável. Demora o quê? 15 minutos, você fritou todo mundo? Fritei todo mundo. É? 15, 20 minutos, frita uma receita toda. Ah, ele pôs tudo e não mexeu. Não, não é para ficar mexendo. Deixa ele quieto ali. A hora que você já reparou, pelo tempo que ele já está começando a dourar por baixo, aí você vai lá e dá uma misturada. Por exemplo, agora. Não gruda embaixo. Ai, que bonito. Fica dourado, olha. E o que eu estou fazendo? Eu só estou deslocando, olha, para que ele não grude mesmo, não fique grudado no fundo da panela, tá? Mas você não fica mexendo no fundo assim, cutucando. E a gente vê, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu fico mexendo, eu ponho e fico virando de todos os lados. Aí ele vai estourar, ele não tem como, ele não vai estourar. Ele não vai solidificar. O negócio importante também da gente estar sozinha é a gente estar mais cegado, né? Ah, sem dúvida. Porque a pessoa que transfere essa ansiedade para as comidas, normalmente não consegue um bom resultado. Você viu que eu coloquei um pedacinho para testar o óleo, para ver como é que estava. Normalmente eu faço assim. E aí, se eu for vender, eu vendo num negocinho de pedacinho, parecido com esse. Se eu for vender congelado, Eu congelaria em aberto e coloco, digamos assim, eu faria um pacote com 12 e um pacote com 20. Aí vem aquela freguesa que é 3. E 15? Não, 3. 3. 3 eu não vendo. Tá. São 12. Ou vendo uma dúzia ou vendo uma dúzia e meia. Isso. Ou 12 ou 18, pode ser. Ou 24. Estou mais entendo. Ou uma dúzia ou duas dúzias. Pronto. E ela não vai ficar só nessa uma dúzia. Não. Se você fizer com todo amor e carinho, não vai ficar. Uma dúzia de bolinho de bacalhau, desde quando você come a sua energia no final de semana, de tarde com o maridão, nem que estiver só você ou o maridão. Você acha? Você acha que você vai ficar lembrando de energia e vai comer só dois? Fala a verdade. Chega um amigo então? Não vai resistir. Não vai. Eu acho que não. Eu vou cortar aqui pra comer um só. Olha. Não vou conseguir. Mas vou tentar. Deixa eu pegar um. Bom, aquele tá morninho. Esse tá quente e você prova dos dois. Sim. Não é? Você tá querendo queimar minha língua. Cadê um... Tem aqui. Não, um pratinho. Qual danapo? Não, eu quero guardanapo só. Seu pratinho. Ah, mas o pratinho tá tão bonito. Eu vou usar. Pois é. Usa este. Ah, eu vou sujar o guardanapo. Eu vou fazer da moda caipira mesmo. Vou pegar um bolinho aqui. Você sabe? Você sabe que você tá me realizando um sonho, né? Desse negócio de fazer bolinho bonito assim. É, por quê? Contar uma... Nossa, nossa. Todo mundo tem as fases da vida, né? Contar uma particularidade aqui. Eu, quando eu fazia faculdade em São José do Rio Preto, eu tinha duas calças jeans, um tênis e quatro calizeiros. Verdade, a mala era essa. Morava num pensionato. O pessoal do São José do Rio Preto estava lá sábado. Estava até no endereço. Eu morei em vários pensionatos, porque eles me expulsavam do pensionato, porque eu chegava tarde, não podia, era rebelde. Mas eu não tinha grana, né? Estudante. Estava começando a tentar trabalhar de noite para ganhar uma grana. E aí, na faculdade, tem o horário do recreio da faculdade, né? E o pessoal todo saía na hora do recreio e tinha um cara, um português, que tinha uma cantina na faculdade. Faculdade de Ciências e Vê-se de São José do Rio Preto. E ele põe aqui as nelas bonitas, assim, sabe? Que fica na altura, quando você chega, assim, fica na altura do seu nariz, assim, o croquet. Convidando, né? O quibri e o infeliz do bolinho de macaral, né? E as nelas minhas famílias, todo o pai morava lá, todo mundo fez a grana, saía e pegava, fazia, sabe o quê? Comprava uma Coca-Cola. Sabe aquela Coca-Cola gelada? Ou então Guaraná gelada? Pegava um pratinho, assim, com três bolinhos desses, assim, mesmo o português, um irmão do outro, um diferente, né? E ficavam ali no balcão, com aquele chefe, né? E eu não tinha grana, não, eu não tinha grana pra comprar o bolinho de macaral, não tinha, né? Tanto é que eu ia a pé do personagem pra faculdade, que era longa, 15 de quateróis. E ó, por isso que eu tenho físico bom, tudo faz bem. Aí, rapaz, aí eu passei, eu não saí mais no intervalo, entendeu? Aí eu ia pro laboratório pra fazer pesquisa, ia adiantar meu negócio e tal. Era um excelente aluno, morria de fome, né? E aí, pra não ficar, não é? Mas eu não resisto a um bolinho de bacalhau. Até hoje, eu olho um bolinho de bacalhau. E eram três, como está aí? Ah, sim. Olha aí. Tem uma amiga minha, ela comia às vezes três, ela comia três, comia três, e eu morria de vergonha. Ela só fez assim, eu falava, quer? E eu falava, não, meu senhor, é gordosa, me filha, né? Mas a gente quando está crescendo, é assim, né? Nem mentira. A gente tem vergonha, fala, não tem dinheiro, bobagem, não tinha. E tudo é válido, não é? Você lembra isso com muito carinho hoje. Ó, hoje eu como um bolinho de bacalhau. E aí não tem que ter gordo, não engordar, não é? Hum, papai, está sequinho. Você vê que nem o papel não fica úmido, é? Sim. Hum, qual o receio que você passou no ar, né? Eu não tenho aqui. Olha a Coca-Cola, chegou a Coca-Cola. Eita, a produção boa. Bora, chegou. Foi o completo. Foi o completo. Foi o completo, não é? Foi o completo, não é? Obrigada. Olha que bonito, viu? Porque a gente é uma família aqui, verdade? O chorado, chegou muito bacalhau com a Coca-Cola. Já estava bom morrer de bacalhau? Olha que legal a Coca-Cola. E a minha amiga, ela adora, o cara, todo mundo vai ser o preço, sabe dessa história, ó. Hum, já comeu a bolha de bacalhau com a Coca-Cola. Hum, bom demais, gente. Tem gosto de sonho. Sonho da gente. Hum, hum. Hum, rapaz, tô mais fofinho. Toma, hum. Hum, deixa eu passar aqui embaixo. Janete, daqui a pouco eu te respondo, tá? Agora eu não tô em condições psicológicas pra fazer responder essa pergunta sua, tá? Menina, olha como é sequinho, ó. Não tem gordura. Acabou de fritar, hein? Olha, gente. Gente, não tem gordureira, nem na minha mão, ó, tô falando sério, ó, compara com os bolinhos de bacalhau que você come no boteco da piscina, que às vezes lá na faculdade também não tinha, não, era assim, nem esse, 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 ó, bolinhas, já tô morrendo de pena de você, bem, só, você fica dando close aí nesse bolinho, tá a vontade, né? Ah, minha boca, rapaz, no intervalo você põe o bolinho inteiro dessa boca, sabe, agora fica fazendo boquinha aí, ah, minha boca, que coisa, sabe, sabe, vamos fazer ali comigo agora. E trem volto, nossa senhora, ó, são os cachorros, muitos cachorros, são os cachorros, que é aquele do interior, ó, 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 ó. Ó, 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 ó E a borboleta suiu. Ai que bom que está. Não é bom mesmo? E é quase uma tradição. Bolinho de bacalhau em época de Natal. Ou Natal? Durante o ano a gente também faz. Fica muito legal. Vamos conferir. Tem um monte de gente telefonando. O que que você passou no GCL? Um quilo de malhoca? Um quilo de malhoca? Uma xícara de chá de salsinha verde? Uma colher de sozinha de farinha de trigo? Quatro gemas? Sal, pimenta e 600 gramas de bacalhau refogado, demolhado e despeado. É isso? Então isso é para a receita inteira. Para quem está ligando aí para a produção. Isso são para 40, 50 unidades. Dependendo do tamanho do bolinho que você faça. Tá? O que nós fizemos agora aqui. O que eu falo, vou comer outro. Foi metade da receita. Por isso que está tendo confusão aí. Que o pessoal está ligando. Aí essa receita aqui ó. Que dá esse volume aqui. São para 25 bolinhos desses. Eu já comi quatro. Ó. Fez. Então João só faz agora vinte e oito. Então a receita toda são as quatro gemas. Cinquenta bolinhos. Tá bom? Faz de casa, Danete? Tá, Danete? Amém! 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 Amém!